E aí, gente, brigadão, rapaziada, Márcio Fé, muito obrigado. Quem tiver em Deus aí, levanta a mãozinha e dá um grito bem forte, quem tiver em Deus? Não esqueçam nunca. Galera, ao deitar, ao levantar, agradeço sempre a ele, porque é ele que nos dá a saúde e a vida, né? E muito obrigado, papai do céu, por me dar esse talento, esse dom, né, de fazer essa moçada balançar, não só eu, mas como o DJ Álvaro também, os outros MCs, não só nossos do automotivo, mas a galera que faz a moçada balançar nas baladas aí, aos cantores também, do mal geral, cada um que tem seu dom, muito obrigado, papai do céu, por abençoar, certinho? E, gente, não esqueçam, esse é o CD, esse aqui é o CD especial dos Paredões, Red White, Paredão Viatura 10 e Paredão Piu-Piu, o Pancada de Imperatriz. Muito obrigado, família, Gordinho Só, Piu-Piu, manda pra moçada, não tem jeito não, galera, muito obrigado, Paredão X-Pet, muito obrigado, o cara adquiriu agora, estamos juntos, misturado, o Elie Verneizado, Maguim, está com a gente, é moçada do gol aqui, deixa eu falar aqui o nome do gol aqui, acabei esquecendo aqui, está aqui o nome do gol, gol, Soundplay, muito obrigado, família, Gordinho Só, Paraguai, feliz aniversário, meu parceiro índio, Forte Dobra, está com a gente aí, rapaziada aí da Silverado, Silverado Bandido, não é isso? Estão na moçada com a gente, muito obrigado, rapaziada do mal geral, estamos juntos, misturado, alô, Gordinho, olha, rapaz, é a moçada do Ribeirozinho, então, dito isso, meu DJ, meu DJ, Alvaro de Mestre, brigadão, estamos juntos, mas uma vez, olha a moçada com a gente, muito obrigado aí, DJ, sol, sol!